Bom, estou gravando esse vídeo aqui para corrigir um erro que eu cometi no vídeo anterior. A área de uma circunferência é igual a π vezes o raio ao quadrado, dividido por 2, ok? Não, na verdade está errado, não tem esse dividido por 2. Bom, por isso que eu estou errando aqui, mas vamos lá. A primeira área que a gente tem lá, vou botar aqui em cima, ela é de 1 centímetro quadrado. A gente vai chamar, vou chamar aqui o raio de meio. Porque o raio é, duas vezes o raio é igual ao diâmetro, ok? Então, o raio é igual a metade do diâmetro. Conseguem compreender isso, né? Então, na verdade, se o diâmetro é de 1, centímetro quadrado é diâmetro, então o raio vai ser igual a 1 sobre 2. Então, no primeiro aqui, eu vou colocar aqui uma linhazinha aqui, a área 1 vai ser igual a π vezes meio, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou comparar com o seguinte, π vezes o raio 2. O raio 2 vai ser igual a metade, na verdade, o diâmetro eu vou reduzir a metade. Então, se ele era 1, o novo diâmetro, ele vai ser igual a meio. Então, o raio vai ser igual ao seguinte, meio, que é o diâmetro dividido por 2, isso aqui é igual a 1 quarto. 1 quarto. Ok? Então, a área é igual a π sobre 4. Belezinha? Ah, esqueci de uma coisa, isso daqui é elevado ao quadrado, ó. Então, aqui eu levo também ao quadrado. Esse cara daqui é o quadrado, então a área desse cara daqui vai ser igual a π sobre 16, e a desse cara daqui, a área linha, vai ser igual a π sobre 4. Belezinha? Está aqui. Então, eu vou ter o seguinte, uma comparação. Área linha vezes a velocidade linha, vai ser igual a área 2 linha, vezes a velocidade 2 linha. Ora, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma velocidade de 2 metros por segundo, esquece isso daqui. Então, a área vai ser igual a π sobre 4, vezes a velocidade, que é 2 metros por segundo, e igual a área 2, que é π sobre 16, vezes a velocidade 2, que eu quero achar. Bom, isso aqui, corta esse com esse, π sobre 2, vai ser igual a π sobre 16, vezes V linha. π, corta com π, que tem dos dois lados, e aí eu vou fazer o seguinte, esse 16 que está aqui, passa para cá, o que estava dividindo, passa para lá multiplicando. Então, velocidade 2 linhas vai ser igual a 16 sobre 2, velocidade 2 linhas vai ser igual a 8 metros por segundo ao quadrado, e essa é a correção do exercício anterior. Curta o vídeo aqui embaixo, inscreva-se e compartilhe o conteúdo desse canal. Falou, um abraço!